Alô comunidade! Alô Saracura! Mostre a sua garra! A terra vai tremer! E aqui tem, hein? Somos eles! Eu sou guerreiro de fé, meu samba é no pé, sou vai, vai! Se quero a jé, meu bando traz, no branco a paz, no preto a moto! Eu sou guerreiro de fé, meu samba é no pé, sou vai, vai! Se quero a jé, meu bando traz, no branco a paz, no preto a moto! Sou brasileiro de fé, meu samba é no pé, sou vai, vai! Desperta! Gigante! É novo amanhecer! A levada do meu samba vai se enlouquecer! Despancha talentos musicais, herança de gêmeos imortais, no céu ecoam melodias, em sinfonias, Que embalam meu cantar, e carinhosamente a bela vista, a desfilar, vem mostrar que um lindo sonho, Nesta vida se torna real, pra quem lutar, acreditar, buscar um ideal, um lindo sonho! Nesta vida se torna real, pra quem lutar, acreditar, um ideal, um lindo sonho! Alô Brasil, o nosso povo quer mais educação, pra ser feliz, com união, vencer a corrupção, passar a luz desse país! Alô Brasil, o nosso povo quer mais educação, pra ser feliz, com união, vencer a corrupção, passar a luz desse país! Alô Brasil, o nosso povo quer mais educação, passar a luz desse país! O bem vem sendo mal, é a força da cidadania Virar, vamos gritar, aos quatro cantos dessa pátria mais gentil Pra sempre vou se amar, acorda Brasil Eu sou guerreiro de fé, meu sangue é no pé Sou pai, pai, se quero achar, meu banto é no branco a paz, no preto amor Sou brasileiro e tenho meu valor Eu sou guerreiro de fé, meu sangue é no pé Sou pai, pai, se quero achar, meu banto é no branco a paz, no preto amor Sou brasileiro e tenho meu valor Desperta, cante, é novo amanhecer A levada do meu samba vai te enlouquecer Espancha talentos musicais, herança de gêmeos imortais O céu reclamam melodias em sinfonias que embalam meus cantar E carinhosamente aquela pista a desviar Vem mostrar que o lindo sonho nesta vida se torna real Pra quem lutar, acreditar, buscar o ideal Um lindo sonho nesta vida se torna real Pra quem lutar, acreditar no ideal Alô Brasil, o nosso povo quer mais educação Pra ser feliz com união Vencer a corrupção, passar a nível esse país Alô Brasil, o nosso povo quer mais educação Pra ser feliz com união Vencer a corrupção, passar a nível esse país Olha, eu falei que brilhou Brilhou A força na cura Na arte a esperança Iluminou Iluminou As nossas vidas com o doce afã De tocar, encantar Transformar as mentes do amanhã Com o tom da musicalidade Acordes com dignidade Vem ver Na grande ofera do carnaval O bem vem sendo mal O bem vem sendo mal É a força da cidadania A trilha Vamos gritar Aos quatro cantos desta pátria Mais gentil Pra sempre vou te amar Acorda ao Brasil Eu sou guerreiro de fé Meu samba é no pé Sou o pai Se quer a chefe Meu mando traz No branco a paz No preto a mão Sou brasileiro e tenho meu valor Eu sou guerreiro de fé Meu samba é no pé Sou o pai Se quer a chefe Meu mando traz No branco a paz No preto a mão Sou brasileiro e tenho meu valor Valeu, Bela Vista!